Olá pessoal, vamos nessa questão aqui de vestibular com ângulo, vamos nessa. Eu sou o Rombo Torres, se inscreve no canal, vamos nessa. Dois ângulos complementares A e B, sendo que A menor que B, tem a medida na razão de 13 para 17. Consequentemente, a razão da medida do suplemento do ângulo A para o suplemento do ângulo B vale... Então, vamos destrinchar a questão aqui, né? Ele disse que A sobre B é igual a 13 sobre 17, né? Porque é assim, porque também ele disse que A menor que B, então fica essa proporção, não fica 17 por 13, né? E ele disse que são dois ângulos complementares, né? Então, A mais B é igual a 90 graus, né? Então, a gente pode destrinchar aqui, né? Aqui, ó... Aqui eu destrincho. Multiplica aqui em cruz, né? 17A... 17A... Igual a 13B, né? Ok? Eu posso botar aqui para cá, 17A... Menos 13B... Igual a... Zero, né? Então, aqui a gente dá para... Para montar um sistema de equação, né? Aqui, ó... A mais B igual a 90... 17A menos 13B igual a zero, né? Então, aqui para eu resolver essa questão aqui, ó... Para eliminar o A, eu vou multiplicar aqui por... Menos 17 vezes, viu? Ok? Então, aqui, ó... Então, aqui, ó... Então, o sistema aqui... 13A... A vezes menos 17, fica menos 17, né? Menos 17... Menos 17B... E 17... 17 vezes 90, dá... 1.530, ok? E repita essa outra parte aqui, né? 17A... 17A... Menos 13B... Igual a zero, né? Então, eu faço a soma dessas duas equações aqui, ó... Que dá quanto? Somando... Menos 17A com 17A, dá zero, né? Eu elimino aqui, né? Menos 13B com O... Menos 17B com 13B, dá... Menos 30B, né? Igual a 1530, ok? Então, B igual a 1530... Sobre 30, né? Menos com menos, né? Divisão negativa com negativa, dá positivo, né? Então, aqui, ó... Dá 50, né? 30 vezes 50, é 500 com mais 30, então dá 51B igual a 51, né? E A mais B, né? A mais B igual a 90, né? Então, A mais 51 igual a 90, né? Então, A igual a 39 graus, ok? Então, a gente tem B igual a 51 e A igual a 39. Mas o que impede na questão? A razão da medida do suplemento do ângulo A para... Do suplemento do ângulo B. Então, ele pede o quê na questão? Ele pede isso aqui, ó... Ele pede essa razão aqui, ó... 180 menos A... Com 180 menos B. E pede a razão... Dessa expressão aqui, entendeu? A razão da medida do suplemento do ângulo A... Para o suplemento do ângulo B. Quem é o suplemento de A? É 180 menos A. Quem é o suplemento do ângulo B? 180 menos B. Então, vamos substituir aqui. 180 menos... Quem é o ângulo A? A gente calculou que é 39, né? Quem é o ângulo B? 180. Quem é o ângulo B? Que a gente calculou 51, né? Isso aqui dá 141 sobre 129. Eu divido por 3, divido por 3 aqui, né? Isso aqui vai dar... 47... 141, divido por 3, dá 47. E 129, divido por 3, dá 43. Então, essa que é a resposta da questão. A razão do suplemento do ângulo A com a razão do suplemento do ângulo B dá 47 por 43, né? Letra L, ok? Então, é isso aí, pessoal. Qualquer coisa, manda um comentário, olha as playlists, inscreve no canal e... Valeu! E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.